Link Podcast, uau, sexta-feira, pós-eliminação de Simeone, pós-saída esperada, acho que eu posso dizer que sim, né, meus queridos? Acho que eu posso dizer que realmente era muito difícil reverter esse cancelamento, essa rejeição e, obviamente, pelo mau jogo apresentado pela Simeone. Cada um é responsável pela sua própria trajetória. O público só faz, só dá o troco, entende? Qual é nosso papel? Nosso papel é esse, ao assistir, ao torcer, ao analisar, ao decidir quem faz um bom jogo, ao repudiar quem não nos agrada. E Simeone, Simeone apresentou esse jogo pra gente. Diante desse jogo da postura, sentou no banquinho e aí o público fez a sua parte. Já peço que você chegue aqui no Link Podcast, sexta-feira a gente tem uns horários mais doidinhos, o Filipe Campos grava lá a Hora do Faro, já faço essa live, faço do meio-dia, posso dizer quem vai estar comigo no meio-dia? Ela não vai me dar um bolo de novo, né? Eu vou falar sim. Hoje, meio-dia, comigo a gente faz essa live, aí para um pouquinho pra, sei lá, tomar um cafezinho, pegar um panzinho de queijo. Aí, meio-dia, eu volto ao vivo com Cariuxa. Nada melhor do que ter Cariuxa aqui conosco hoje, ao vivo, pra falar da eliminação da Simeone. Cariuxa que também não fez um bom jogo e ela sabe disso. Ali dentro, achava que a Simeone era sua aliada e, ao sair, deparou-se com a realidade nua e cruel de perceber que, em muitos aspectos, em muitos momentos, ela até foi manipulada pela Simeone. Lógico que cada um tem responsabilidade sobre seu próprio jogo, mas que também é ser vítima ali, se é que a gente pode chamar assim, de uma manipulação. Atrapalhe muito o jogo aí. A Cariuxa vai estar comigo ao vivo, meio-dia, pra gente hablar bastante. Vamos ver o que ela vai dizer. Será que ela não encontrou? Gente, será que elas vão se encontrar hoje nos corredores da Record? Porque hoje a Simeone grava o Faro e a Cariuxa vai estar com a gente aqui. Hein, Marcelo? Bota uma câmera atrás delas. Né, Dan? E duas horas da tarde vem o Bruno Tala, o Joaquim Felipe vai estar lá gravando a Hora do Faro. E eu volto às 16 com a Cacá, com a Tatá, lá da Band, que eu tanto amo. Deixa eu ver qual é esse sentimento de vocês. Vamos lá. Quero ver o sentimento. Deixa eu falar. Tamara, Douglas, Eliane, Elisa, Suzane, Sueli, Rosi, Rosiane. Bom dia pra todos vocês. Davi Ramos, tem que tomar, é um processo nas costas. Tá falando da Simeone? Explique-se, fale melhor. Tem sorteio na nossa live agora. Já vou trazer pra vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cíntia, sua linda. Obrigada, Juliana de Jesus. Oscar, um beijo pra você também. Tchau, tchau, Simeone. Salete, oi. Cíntia, bom dia. Tâmara. Deixa eu ver, meus queridos. Já quero que vocês participem. Comentem bastante. A audiência já tá bombando. Inscrevam-se no Link Podcast.